O meu filhinho agarrado Não dá nem pra ver direito O filhinho desceu Ainda tem uma hora e meia pro negócio Puxou por lá O filhinho desceu Diz que ele é bem feio Quando é pequenininho Eu sei que ele fica só rodando Então É grande Diz que ele é bem feio 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 Diz que ele é bem feio